A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege principalmente contra o câncer de colo do útero. Ela já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e era indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora os meninos de 12 e 13 anos também vão receber as doses. Os estudos e os países que introduziram a vacina já há algum tempo para os meninos mostram que também ao vacinar os meninos nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também possibilitam na vacinação não só da proteção contra a mulher, mas eles também serão beneficiados pessoalmente porque a vacina também protege contra o câncer do pênis, anos e as verrugas genitais. Outra mudança é que a partir de 2017 as meninas com 14 anos de idade que não vacinaram contra o HPV vão poder receber a dose. A vacina também foi estendida para jovens portadores do vírus HIV com a idade entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres soropositivas dessa faixa etária que podiam ser imunizadas de graça. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Somos o sétimo país do mundo a adotar vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas, nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. E esse é mais um passo nessa direção.